No episódio 8 de WandaVision, descobrimos que a magia da Wanda se chama Magia do Caos. E fica aqui comigo nesse vídeo que você vai descobrir a magia do caos completamente explicada. Fala, jovem herói! Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia, e você tá no canal que conta a história do seu personagem favorito. E estreou o penúltimo episódio de WandaVision. E esse facin foi um episódio completamente incrível, um episódio que eu gostei muito de poder assistir. Até porque ele trouxe várias revelações pra gente, e também algumas explicações. Mas uma das maiores dúvidas que ficou na nossa mente foi justamente o que seria a magia do caos. Logo ali no final, a Agnes vai falar, ou melhor, a Agatha Harkness vai falar pra Wanda que ela é uma usuária, ela é uma dominadora da magia do caos, a forma de magia mais poderosa de todas. E muita gente não entendeu o que essa magia era. E por conta disso, a gente preparou esse vídeo aqui pra poder explicar pra você o que de fato é a magia do caos. Mas pra você assistir esse vídeo, você tem que se inscrever aqui embaixo no canal. Porque se você gosta de WandaVision, esse é o canal certo pra você. A gente fez vários vídeos sobre essa série, e a gente vai continuar fazendo muito conteúdo sobre WandaVision. Porque vocês têm dado um retorno gigante aqui no canal. Então se você não quiser perder nada, teorias, notícias, reviews sobre episódios, é só você clicar aqui embaixo no botão de se inscrever. Vamos começar o nosso vídeo falando sobre o que isso de fato seria a magia do caos. Não é simplesmente um conceito criado pela Marvel, como por exemplo, o sentido aranha. Mas sim algo que realmente existe no nosso mundo. Isso porque na década de 70, foi criada na cidade de Yorkshire, na Inglaterra, o movimento da magia do caos. Onde simplesmente vários bruxos e bruxas se reuniram em uma nova corrente do ocultismo, que pregava que as pessoas poderiam utilizar as suas habilidades para alterar a realidade. É como se eles conseguissem fazer o que eles quisessem, e assim manipular realmente cada coisa que acontece na nossa realidade. E até mesmo ler e controlar a mente das pessoas. É claro que a Marvel, ali no seu fervor nos anos 70, não iria deixar essa premissa de lado. E logo tratou de introduzir esse conceito da magia do caos dentro do seu universo, utilizando a Wanda como a grande personagem a possuir esse dom. Então a magia do caos existe assim aqui no nosso mundo. E o curioso é que é simplesmente o que foi mostrado pra gente na série WandaVision, em que as pessoas podem ler e controlar mentes, algo que a Wanda conseguiu mostrar pra gente que ela pode fazer, ela pode controlar a mente de todo mundo, e também manipular a realidade. E a Wanda fez isso ao longo de cada episódio, mudando cada realidade pra gente descobrir algo novo sobre o que se passa na cidade de Westville. A magia do caos surge no universo Marvel há muito tempo atrás, só que a gente só vai se dar conta da magia quando simplesmente surgir a personagem Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. E é até curioso falar disso, porque de início a Wanda não sabia que seus dons eram feitos de pura magia, mas sim ela achava que era por causa de algum dom mutante, já que seu irmão era um velocista, e teoricamente os dois eram filhos do Magneto. Então a Wanda pensava que tudo isso era por causa ali do poder do seu irmão, do Gene X, e por conta disso ela também tinha esse poder. Mais à frente, a gente descobriria o quanto essa magia é poderosa. Basicamente, a magia do caos permite que o seu usuário possa fazer o que ele quiser. E quando eu digo fazer o que quiser, eu tô falando fazer o que quiser mesmo. É uma forma de magia que permite que o usuário possa simplesmente distorcer completamente a realidade. Mas a primeira vez que a Wanda, nos quadrinhos, utilizou a magia do caos foi quando ela utilizou os fragmentos da alma do vilão Mephisto para trazer duas crianças para a nossa realidade. Eu sei que sua história tá parecendo ali um pouco jogada, então eu vou tentar voltar um pouco com você nos quadrinhos para explicar. Basicamente, Nathaniel Richards, o filho da Mulher Invisível do Senhor Fantástico, conseguiu dividir a alma do Mephisto em seis partes. E o Mephisto iria ali convocar um arauta chamado Mestre Pandemônio para recolher essas almas. E quando ele recolhesse essas almas, o Mephisto conseguiria reencarnar. Só que a Wanda estava ali completamente com uma vontade incrível de ter um filho com visão. Só que a visão é um droide e ele não pode de forma nenhuma ter um filho. E assim a Wanda vai utilizar os fragmentos da alma do demônio Mephisto para criar as suas duas crianças. E quando as crianças de Wanda saem da nossa realidade, elas são reagrupadas a se tornarem mais uma vez a alma do Mephisto. O Mephisto consegue absorver essas crianças e novamente voltar ao nosso plano. O nosso mal encarna, cara. O Mephisto sempre volta porque o mal nos quadrinhos sempre vai retornar. Então a Wanda consegue utilizar a sua magia do caos para transformar aqueles fragmentos de alma em crianças. Ela consegue distorcer completamente a realidade, ao ponto que até mesmo ela se engana. E ela até acha que aqueles ali são os seus verdadeiros filhos. Mas nos quadrinhos, essa não seria a primeira vez que a Wanda simplesmente surtaria completamente e utilizaria todo o poder da sua magia do caos. O segundo evento que a Wanda utilizou a magia do caos nos quadrinhos foi quando ela enfrentou os próprios Vingadores. Essa história começa quando Wanda simplesmente recobra as memórias das suas crianças. Isso porque, quando Wanda perdeu seus filhos, quando eles foram ali reabsorvidos pelo Mephisto, a poderosa feiticeira Agatha Harkness utilizou as suas habilidades ao lado do Doutor Estranho para apagar as memórias da Wanda e fazer com que ela esquecesse totalmente que ela tinha filhos. Mas, eventualmente, essas memórias voltaram para Wanda e ela não gostou muito quando descobriu que eles tinham ali apagado as suas memórias e feito elas esquecerem de seus filhos. E assim, ela até mesmo mata a própria feiticeira Agatha Harkness, utilizando os seus dons mágicos. A feiticeira mais poderosa do universo Marvel foi derrotada pela Wanda Maximoff. Mais do que isso, a Wanda também coordena um ataque em conjunto contra vários Vingadores, que acaba ceifando a vida de vários heróis, como o Gavião Arqueiro, o Homem-Formiga e até mesmo o marido da Wanda, o Visão. Todos esses Vingadores acabam morrendo nesse ataque. Logo depois de matar esses Vingadores, a Wanda ainda alteraria completamente a realidade e daria início à série Dinastia M, evento em que a Wanda deu para cada personagem no universo Marvel o que eles mais queriam. Então, o próprio Homem-Aranha pôde finalmente viver uma vida com a sua amada Gwen Stacy. E outros personagens ganharam também o que eles sempre desejaram, como, por exemplo, o doutor Hank McCoy, que pôde ser um dos maiores cientistas existentes, sem possuir agora o nosso gene mutante e se transformar no poderoso fera. E essas foram as três vezes que a Wanda utilizou a sua magia do caos. Mas é claro que ela utilizaria essa habilidade ainda em outras ocasiões, como, por exemplo, agora que a gente viu na série Wanda Vision, já que ela utilizou seus poderes para conseguir trazer o Visão de volta à vida e também criar uma cidade perfeita em que ela pudesse viver com seu amado e com seus filhos. Uma vida ideal. E nessa série, a gente conseguiu ver todo o potencial da Wanda. E é por conta disso que a magia do caos foi introduzida agora nesse episódio pela Agnes, para explicar tudo o que rolou com a Wanda e como que ela conseguiu mudar completamente a história de Westview, mostrando para a gente que a Wanda é, sem sombra de dúvidas, a vingadora mais poderosa de todos os tempos e que ela, com certeza, teria vencido o Thanos. Bem, jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje. Tentando ali te explicar quantas vezes a Wanda utilizou a magia do caos e também, de alguma forma, te explicar o que é a própria magia do caos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no nosso canal. A gente faz vídeo todo o dia sobre super-heróis e eu tenho certeza que você vai curtir e aprender muita coisa aqui com a gente. A gente se vê na próxima, um duplo H pra você e um ex-catapleste.